Boa tarde pessoal do Youtube Tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui de carona Meu amigo aqui Marcelo Do Burro Branco Estou todo melado Estava fazendo um serviço aí no caminhão Aí agora estou de carona aqui Estão andando doce já Acelerar o carrão aí Vem cá não, gira para levar Para dar os palitos doce Vai vendo Cruzando marcha aí no cubo E ele obedece Ele proteia E ela canta aí O carrão é mais ou menos assim Vai brilhando aí O corozão acerto com o vento doce Nós é meio minhoqueiro, meio tapuzeiro mesmo Aí no carro, viu A paixão é grande demais E o som vai batendo mais ou menos assim É só um abraço aí para a galera do Youtube aí Boa tarde É só um abraço aí para a galera do Youtube aí É nois É nois E aquele joinha aí de politinho Fui, tudo de bom É só um abraço aí